Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela Evicto e hoje eu venho com essa super sugestão de porta-maternidade, tá? Onde eu vou estar ensinando pra vocês esse arranjo aqui, né? Nessa aula. E eu usei aqui um bastidor pra fazer esse porta-maternidade, tá bom? Essas letrinhas aqui eu tô postando aos poucos aqui no canal, tá? Então, vocês podem fazer com a linha mais fina, porque essa daqui eu fiz menor mesmo, mas as letras que estão aqui no canal, se vocês fizerem mais, com a linha bem fininha, ele fica do mesmo tamanho que esse, tá bom? E outra coisa, é... vocês também podem botar aqui, ó, o nome dela, da criança em tricotir, ou pode usar essa mesma decoração aqui do outro lado. Fica a critério de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula. Se gostar, já deixa aqui o like pra ajudar no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vinda ao Artizeninha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificações de tudo que rolar aqui no canal. E se vocês quiserem seguir a gente por outras redes sociais, tem o nosso Instagram, o Artizeninha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês seguirem a gente lá, tá? E outra coisa, a lista de material tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Clica lá que vai tá tudo detalhadozinho, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. E agora, tá? A asa da borboletinha, eu vou começar pela grande, tá? São duas, eu vou fazer uma aqui, vocês fazem duas repetições da mesma, tá? Então, eu fiz aqui um anel mágico, dentro desse anel eu vou trabalhar aqui seis pontos baixos, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aí, eu puxo aqui, né? E vou... Dá um nozinho aqui. Aí, eu vou passar o fio, tá? Pra marcar o início das carreiras, ou o marcador, você aqui sabe. E vou aqui no meu primeiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos baixos no mesmo espaço. No segundo também, e vou fazer assim por toda a carreirinha, trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. Vou fazer isso por seis vezes, ficando na carreira de número dois, com doze pontos baixos. Agora, eu vou iniciar aqui a minha terceira carreira e vou trabalhar um ponto, um aumento, um aumento. Novamente, um ponto e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, são seis repetições, já fiz duas, você volta quatro. E nessa carreira, vamos ficar com dezoito pontos baixos. Vou concluir minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí aqui minha carreira de número três, vou iniciar agora a de número quatro. E vamos trabalhar aqui uma sequência, tá? Com dezoito pontos baixos, vão ser, né? Três carreirinhas. Vou trabalhar a de número quatro, a de número cinco e a de número seis. Todas essas três, com dezoito pontos baixos cada. Vou fazer minhas três carreiras e volto pra gente continuar. Concluí aqui as minhas carreirinhas, tá? Agora, eu vou iniciar a minha carreira de número sete, fazendo um ponto baixo. E uma. Diminuição. Novamente, um ponto baixo. E uma. Diminuição. Vamos trabalhar, sim, por toda a carreirinha, tá? Fazendo um ponto baixo e uma diminuição. São seis repetições. E vamos ficar aqui, nessa carreira, com doze pontos baixos. Então, eu vou concluir a minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí a minha carreirinha de número sete. Agora, vamos trabalhar mais uma sequência, tá? De três carreiras, vamos trabalhar a de número oito, nove e dez. Todas com doze pontos baixos. Vou concluir essas carreirinhas. E volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí a minha carreira, tá? Agora, vamos fazer a carreira de número onze. Seis diminuições. Vocês já podem colocar o enchimento, tá? Nas asinhas. Porque essa aqui é a nossa última carreira. Então, meninas, vocês vão trabalhar aí seis diminuições, tá? Eu vou fazer aqui a minha. Vou arrematar o fio. Deixa eu concluir, né? Que só falta uma. Vocês arrematam o fio e deixam reservado. São duas dessas, tá? São duas asinhas grandes e duas asinhas pequenas. Concluí a minha asinha grande. E agora, vamos iniciar a pequena. Agora, vamos fazer, tá? A asinha pequena da borboleta. E vamos trabalhar. Um anel mágico. E dentro desse anel, seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Vou fechar aqui o anel. Deixa bem apertadinho. Deixa eu dar lá o nozinho aqui. E agora, eu vou pegar um fio, tá? Vou fazer diferente. E vou trabalhar aqui, dois pontos baixos pra cada ponto de base. A nossa base, a gente tem seis pontos. Com dois pontos pra cada um. Vamos ficar com doze pontos baixos na minha segunda carreira. Então, vou trabalhar aqui meus dois pontos pra cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis aumentos. Agora, meninas, a gente vai trabalhar uma sequência, tá? De três carreirinhas com doze pontos baixos. Então, eu vou trabalhar a carreira de número três, a de número quatro e a de número cinco. Todas com doze pontos. Então, eu vou terminar essas três carreiras e volto pra gente continuar. Concluí aqui, ó, minhas carreirinhas. Agora, eu vou fazer a sexta carreira, seis diminuições. Pra gente começar a fechar a asa, tá? Pequena. Antes de concluir, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Porque depois vai ficar ruim pra colocar. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui, mais uma diminuição. São seis diminuições no total. E vou colocar um pouco de enchimento. Na asinha, não precisa colocar muito enchimento, não, tá? Eu acho que eu, esse aqui tá muito. Porque a gente vai costurar e vai ter que ter uma partezinha que vai ter que ficar meio que sequinha, entendeu? Agora, eu vou finalizar. Colocando as diminuições. Depois eu coloco mais pra dentro que ele entra mais um pouquinho. Ah, eu peguei um ponto errado aqui. Conclui aqui, né, minha carreira de número seis. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Pra colocar esse enchimento direitinho aqui pra dentro. Tá vendo? Agora, vou trabalhar aqui a carreira de número sete, seis pontos baixos. Tá? Vou fazer aqui essa minha carreira de número sete. Só são seis pontos baixos no normal. E volto pra gente continuar. Conclui aqui, ó. Já tô com os dois, as duas asinhas pequenas e as duas asinhas grandes. Tá? Agora, vamos começar a juntar todas elas. Vou primeiro aqui. O primeiro ponto. E faço um ponto baixo. No segundo. Um ponto baixo. Ficamos com dois aqui. Aí, já vou vir pra cá. E dois. E dois. E três pontos baixos. Então, no pequeno eu fiz dois. E no grande eu fiz três. Aí, agora eu vou pra outra asinha. E faço mais três pontos. Sempre passando de um lado pro outro, tá? Três pontos. E vou pegar agora o último, né? Que é esse pequenininho aqui. E faço dois pontos. Dois pontos baixos. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou agora arrematar o fio com um pedacinho pra gente costurar o meio, tá? Então, pra assim, que bom. Vou prender aqui. E agora, vamos costurar o meio. Aqui é a agulha de tapeceiro. Vamos juntar esse meio aqui agora. Vou vir aqui por trás, ó. Deixa eu tirar esse fio aqui. E a agulha de tapeceiro. E a gente vai passar ponto a ponto. Juntando. O meio aqui, ó. Aperta bem, tá? Agora eu vou prender aqui atrás. Deixa eu passar aqui por dentro pra gente esconder esse fio. Agora é só arrematar esses excessos, tá? Que ficou. E agora vamos bordar o meio da nossa borboleta, que será o lado de cá, lógico, né? Então, meninas, em vez de bordar, eu fiz essa basezinha aqui, que eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Eu vou colar essa primeiro, tá? E vou ensinar vocês como é que faz ela, tá bom? Então, eu vou usar aqui uma cola de silicone líquida. Passar aqui no meio. E vou vir aqui no meio da minha borboletinha e vou colar o corpinho. Enquanto cola, eu vou ensinar vocês como é que faz. Agora eu vou fazer aqui, ó. Dá um nozinho no fio. E vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pula a primeira na segunda. Um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. Na quarta, dou uma laçada e faço meio ponto alto. Dou outra laçada e mais meio ponto alto. Agora, vou fazer uma, duas, três correntes. No pezinho aqui do ponto, faço um ponto baixíssimo pra fazer um ponto picô. No mesmo espaço que eu fiz o meu meio ponto alto, eu vou fazer outro meio ponto alto. Depois que eu acabar o ponto picô. Aí, novamente, mais meio ponto alto. Um ponto baixo. E um ponto baixo no ponto seguinte, tá? Pronto, já acabei o corpinho. Agora, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto. E agora, vamos fazer as anteninhas. É bem rápido e simples. Então, vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou fazer, pular a primeira, né? Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Na quarta, um ponto baixíssimo. E na quinta, um ponto baixíssimo. Vou vir bem aqui no pezinho. E prendo com ponto baixíssimo. Aí, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Faço do mesmo jeito. Pulo o primeiro, no segundo ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. E no próximo ponto baixíssimo. São quatro no total. Venho aqui no mesmo espaço que eu prendi da outra vez. E prendo com ponto baixíssimo. E depois é só arrematar o fio, tá? E ficou pronto o corpinho, tá bom? Depois é só colar aqui no meio. Então, essa foi a primeira aula, né? Que é da borboletinha. Vamos para as demais aulas. Vamos trabalhar agora, meninas, a flor, tá? Vou iniciar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou fechar, puxando esse fio menor. E vou dar um nozinho aqui na ponta. Agora, eu vou pegar um fio de outra cor, pra marcar o início das carreiras. E vou iniciar agora a minha carreira de número dois. Se você estiver de marcador, usa marcador. Não gosto muito de marcador, não. Então, vou aqui no meu primeiro ponto. E faço dois pontos baixos. No segundo ponto. Mais dois pontos baixos. E vou trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. Temos uma base com seis pontos. Vamos trabalhar seis aumentos. Ficando aqui na carreira de número dois. Com doze pontos baixos. Agora, concluí aqui a carreira de número dois. Vou iniciar a de número três. E vamos trabalhar. Um ponto. Um aumento. Um ponto. Um. Aumento. Vamos trabalhar assim por toda a carreirinha. Fazendo um ponto e um aumento. São seis repetições. Já fiz duas, falta quatro. E vamos ficar na carreira número três. Com dezoito pontos baixos. Vou concluir minha carreira. E volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha carreirinha. De número três. Vou iniciar de número quatro. E nessa de número quatro. Vamos trabalhar dezoito pontos baixos. E começar uma sequência de três carreiras. Tá? Contando com a de número quatro. Com dezoito pontos baixos cada. Então. Vou trabalhar. A carreira quatro. A carreira cinco. E a carreira seis. Todas com dezoito pontos. Vou fazer essas três carreiras. E volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora eu vou começar a carreira de número sete. E vamos trabalhar. Um ponto. E uma diminuição. Um ponto. E uma diminuição. Um ponto. Vamos trabalhar assim, tá? Fazendo um ponto e uma diminuição por seis vezes. Eu já fiz aqui duas, falta quatro. E vamos ter que ficar aqui nessa carreira com doze pontos baixos. Então. Vou concluir a minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí aqui a carreira de número sete. Vou iniciar de número oito. E vamos trabalhar na de número oito. Doze pontos baixos. Nem vai ter aumento. E nem vai ter diminuição. Vou concluir a carreira de número oito. E já vou começar a colocar o enchimento, tá? Pra gente fazer a nossa última carreira. Então, meninas. Concluí minha carreira de número oito. Vamos iniciar de número nove. E vamos trabalhar aqui seis diminuições. Que é pra começar a fechar a nossa pétalazinha. E vamos fazer a nossa pétalazinha. Diminuição. Ficamos com seis pontos baixos. E finalizamos a nossa pétala. Na última pétala, vocês não arrematem o fio, tá? Que a gente vai juntar todas. Vamos precisar de cinco no total. Eu já fiz as minhas quatro. E agora vamos começar a juntar elas. Pra juntar, vamos fazer da seguinte forma. Vou introduzir aqui, ó. No ponto seguinte. Passar de um lado pro outro. Eu vou trabalhar um... Dois pontos baixos. Vou trabalhar dois pra cada um, tá? Dois. Aí já venho aqui pra minha segunda. Aí eu introduzi a agulha. De um lado pro outro. E vou trabalhar um... Dois pontos baixos. E assim, vou trabalhando dois pontos baixos pra cada pétala. Um... Dois pontos baixos. Vou fazer agora aqui as outras duas e volto pra gente continuar. Então, meninas, comprei aqui, botei as outras duas. Agora eu vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E vou prender aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Arremato o fio, que eu vou fazer a costura do meio. E prendo aqui, ó. Agora, vamos fechar esse meio aqui. Já coloquei aqui a agulha, tá? E vou fazer igual a gente faz quando a gente finaliza uma cabeça. Vou passar aqui, ó, nas alças da frente. De cada ponto baixo que a gente fez. Tem um nó aqui sem querer. Aqui é a última alcinha. São dez alcinhas, né? Que a gente trabalhou dois pontos pra cada um. São dez alcinhas. Agora eu vou puxar até fechar, ó, tá vendo? Igual a gente faz na cabeça. Vou dar um nozinho aqui. E passar esse fio... Por dentro de qualquer uma dessas pétalas. Vou passar por dentro dessa daqui. Pronto. Agora, vamos fazer o miolo da nossa florzinha. Pra fazer o miolo, vou usar esse rosa bebê. E vou trabalhar um anel mágico. E dentro desse anel... Seis pontos baixos. Seis. Vou puxar aqui. Vou fazer a minha segunda carreira. Não vou nem marcar. E vou fazer dois pontos baixos... Pra cada ponto de base. São seis aumentos. Eu tenho um... Dois... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... E seis aumentos. Agora, eu vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto. E já vou arrematar o fio pequenininho mesmo, gente. Que a gente vai colar. Tá? Esse meio aqui. Se vocês quiserem costurar, pode costurar também. Mas eu prefiro colar. Agora, eu vou pegar uma cola de silicone líquida. E vou passar aqui, ó. Colar bem no meio, tá? E ficou pronta a nossa florzinha. Mas agora, vamos fazer a florzinha menor, tá? Pequenininha. E vou fazer o anel mágico. E dentro desse anel, seis pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Seis pontos baixos. Vou puxar aqui esse fio menor. Aperta bem, tá? Aí dá um nozinho. E vamos trabalhar a segunda carreira fazendo dois pontos baixos pra cada ponto de baixo. Eu já fiz o meu primeiro aqui. Segundo... Terceiro... Quarto... Quinto... E sexto aumento. São dois pontos baixos pra cada ponto de base. E ficamos aqui com doze pontos baixos na nossa segunda carreira. Agora, vamos trabalhar duas carreirinhas. No caso, a carreira de número três e a carreira de número quatro. Cada uma com doze pontos baixos. Então, vou fazer essas duas carreiras e volto pra gente continuar. E aqui as minhas duas carreirinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui... A minha quinta carreira. E vamos trabalhar seis diminuições. Então, vou fazer uma... Então, vou fazer uma... Quatro... E cinco. Agora, eu vou botar um pouco de enchimento antes de fazer a última diminuição. Deixa eu tirar isso aqui. E agora, eu vou colocar o enchimento, tá? E agora, eu vou colocar o enchimento. E agora, eu vou trabalhar a última diminuição. Deixa eu empurrar um pouquinho mais essa fibra aqui que ainda tem fora. E a diminuição de número seis. Pronto, meninas. Pra fazer essa florzinha, a gente vai precisar de quatro bolinhas dessa mesma que eu fiz, tá? Pra fazer a florzinha. Então, na última bolinha, vocês vão fazer o quê? Vou vir aqui, ó. E trabalhar. No primeiro ponto, passando de um lado pro outro. Um... E dois pontos baixos. Aí, já pega a outra bolinha e faz do mesmo jeito. Um... Dois pontos baixos. Pega a outra, mesmo jeito. Dois pontos baixos. E assim, a gente vai fazer até concluir, tá? Colocar todas as bolinhas. Pra fechar... A nossa florzinha, tá? Essa aqui é a quarta bolinha. E a última bolinha. A última bolinha. Agora, eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto, tá? Aqui, ó. Que a gente fez. E vou prender com ponto baixíssimo. E arrematar o fio com um pedacinho pra gente fazer uma costura, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fechar essa partezinha aqui. Coloquei a minha agulha aqui. E vou fazer igual a gente fez na flor grande. Vou pegar aqui. Na alcinha da frente. De cada ponto que a gente fez. A gente fez dois pontos baixos pra cada pétala. Então, ficamos com dez. Então, vou passar aqui, ó. Uma por uma. Só na alcinha da frente, ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Deixa eu colocar aqui que saiu. Só na alcinha da frente. A gente faz todo o contorno. Depois, se fizer o contorno, vocês puxam, ó. Pra fechar. Puxam o máximo que der. E depois é só... Vim aqui, ó. E prender. Passa aqui no meio de uma delas. Pra arrematar o fio. Agora, vamos fazer o miolinho da nossa florzinha. Então, pra fazer o miolinho, eu dou uma voltinha aqui. Né? Faço um anel mágico e trabalho seis pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Seis pontos baixos. Vou puxar aqui pra fechar esse anel. Esse aqui não precisa da nozinha, não, tá? Vou vir aqui no primeiro ponto... E prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou arrematar o fio. Vou prender aqui. E ficou pronto, tá? A nossa... A nossa... O nosso miolinho. Agora, é só pegar um pouquinho de cola de silicone líquida. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou colar. E colar igual a gente fez com a grande. Tá? Um pouquinho de cola. Vem aqui no centro. E cola. Depois, é só colocar... Ela lá no arco. Tá bom? Essa foi a florzinha pequena. Minhas, agora eu vou ensinar vocês a fazer essa rosinha. Tá? Vamos precisar de duas. E essas folhinhas que vamos precisar de quatro. Então, eu vou fazer as duas e vocês fazem a repetição aí, tá bom? Vamos começar pela folhinha. Então, vamos iniciar aqui fazendo um nozinho. E vamos trabalhar dez correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Vou pular minha primeira na segunda. Na segunda, eu já vou trabalhar um ponto baixo. Na terceira, meio ponto alto. Na quarta, vou dar uma laçada e vou trabalhar um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Agora, eu dou duas laçadas, tá? E na minha próxima corrente, um ponto alto, duplo, puxo pra dois. Puxo pra dois e puxo pra dois. Agora, eu vou dar uma laçada só e vou fazer um ponto alto. Mais uma laçada e mais um ponto alto. Uma laçada e vou trabalhar meio ponto alto. E agora, um ponto baixo. Concluímos um lado da nossa folhinha. Agora, eu vou fazer o outro lado. E pra iniciar o outro lado, eu vou fazer duas correntes. Vou vir aqui no mesmo espaço onde eu fiz o meu último ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Uma laçada na próxima corrente, meio ponto. Uma laçada no próximo. Um ponto alto. Uma laçada no próximo, mais um ponto alto. Agora, eu vou dar duas laçadas e fazer um ponto alto duplo. Puxo pra dois. Puxo pra dois. E puxo pra dois. Agora, uma laçada só e um ponto alto. Mais uma laçada e mais um ponto alto. Agora, uma laçada e meio ponto alto. E no último, um ponto baixo. E concluímos a nossa folhinha. Agora, eu vou trabalhar um meiozinho aqui na nossa folhinha. Então, concluí aqui, tá? Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui no meio, tá? No meio onde a gente trabalhou os pontos. A gente trabalhou em cima das correntinhas. Então, eu vou trabalhar nesse meio aqui, ó. Vou fazer ponto baixíssimo pra cada correntinha. E agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. No pezinho aqui, ó. Prendo com ponto. Baixíssimo. E a gente trabalhou um ponto picô. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto aqui. E prendo com ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio aqui pra trás. E arrematar o fio. E ficou pronta a nossa folhinha. Deixa eu só prender aqui. E olha como ficou. Vamos ter que fazer quatro dessas, tá bom? Agora, vamos fazer a florzinha. Iniciar a florzinha. Vamos também trabalhar com corrente, tá? Vou prender aqui o fio. E vou trabalhar dezesseis correntes. Nove. Doze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis correntes. Dezesseis correntes. Vou dar uma laçada. Vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E na sexta, eu vou trabalhar um ponto alto. Dou uma laçada no fio, pulo uma corrente, na próxima, um ponto alto. Duas correntes, uma laçada e na mesma correntinha que eu fiz o último ponto alto, mais um ponto alto. Uma laçada, pulo uma corrente e na próxima, um ponto alto. Duas correntes, uma laçada, na mesma corrente, um ponto alto. E vamos trabalhar aqui, repetindo esse processo por seis vezes. Então, eu já tenho três, quatro, sempre pulo uma corrente, tá? Duas correntes. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma laçada, pulo a mão na próxima. Duas correntes, no mesmo espaço. E por último. E terminamos a primeira parte. São seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lequezinhos, tá? Vou fazer agora uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E dentro desse leque, vou trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Uma corrente. E entre um leque e outro, aqui no meio, vou prender com ponto baixo. Uma corrente. Uma corrente. E no meio do leque, aqui, ó. Seis pontos altos. Vou fazer assim, até completar minha carreira. São seis pétalazinhas dessas. Já fiz praticamente duas, falta quatro. Quando eu fizer a última, eu volto pra gente continuar. Então, fiz aqui minha última pétala e vou prender aqui no primeiro ponto que a gente fez, tá? Com ponto baixíssimo. Vou arrematar o fio com um pedacinho pra fazer a costura do meio. E prender aqui. Agora, vamos fechar a nossa rosinha. Então, pra fechar a nossa rosinha, a gente vai iniciar a enrolar pelo lado que a gente terminou, tá? Então, eu vou fazer pelo avesso, pra ela ficar uma rosinha mais aberta. Vou puxar esse fio aqui, que é o que a gente vai costurar, já que tem até a agulha aqui na ponta. E vou fazer isso. E vou enrolar, tá chegando o último. Depois que eu fizer isso, eu vou costurar aqui, ó. Pega aqui no primeiro ponto. Passo por todas as carreiras e saio no meio. Deixa eu fazer aqui de novo. E pronto. Tá feita a nossa rosinha. Depois é só ir ajeitando. Aí, agora, vou aproveitar que tô com essa linha aqui e já vou colocar a minha folhinha no lugar. Vou vir aqui. Fazendo isso, já fica mais fácil só pra colocar no lugar, né, que eu vou montar com vocês, pra ela ficar bem mais fácil. Já tô com tudo pronto pra montar a primeira parte, tá? Do nosso porta-maternidade. Eu falei pra vocês fazerem quatro folhinhas, mas eu desisti, tá? De uma. Só vai ser três mesmo, tá? E antes de montar, eu vou fazer uma basezinha pra gente colocar na porta, né, pendurar na porta. Então, vamos começar essa partezinha. Então, minhas, eu vou dar um nozinho aqui, ó, pegar o fio. O lado que eu vou usar pra colar tudo é esse aqui, tá? Eu não vou contornar todo... Todo o nosso... Bastidor. Porque ela quer que fique mostrando a parte da madeira. Então, eu não vou contornar, não. Então, eu vim aqui, ó, dou um nozinho, não aperta muito. E agora, vamos trabalhar assim. Vou introduzir a agulha aqui por baixo. Vou puxar o fio. Tá? Pra iniciar o ponto seguinte. Vou vir aqui, ó. Puxo o fio. É bem difícil, viu, trabalhar assim. Mas, vamos lá. E vamos fazer isso. Tá? Aqui eu vou fazer uma repetição, acho que de umas vinte. Vinte vezes, mais ou menos. Dessa forma aqui. É tipo um ponto alto. Só que a gente não dá laçada, tá? Já vem direto. Tá vendo? Eu vou fazer aqui a minha, tá? E volto pra dizer a vocês quantos pontos eu fiz, tá? Pra gente iniciar a segunda parte. Meninas, concluí aqui, ó. Juntei já. Fiz dez pontos. Sete correntes e mais dez pontos. Agora, eu vou arrematar o fio aqui. É só uma basezinha pra pendurar na porta, tá? Vou jogar aqui. Eu vou fazer a colagem aqui. Então, eu vou virar ela aqui, ó. Apelei aqui pra parte... De... Trás, tá bom? Agora, vamos montar, tá? A primeira parte da nossa porta-maternidade. Começar primeiro pela borboletinha, tá? Vou usar cola quente pra fazer isso. Vou vir aqui, ó. Coloco uma camada de cola quente. E vou vir aqui bem pertinho, ó. E colo. Agora, eu vou vir com a folha. Agora, eu vou vir com a folha. Só no centro, tá? Aí, venho aqui, ó. E colo. Agora, eu vou pegar essa flor aqui maiorzinha. E colo bem pertinho da folha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando a colagem. Agora, eu vou pegar essa menorzinha, tá? Vou começar a colar aqui. E vou passar aqui na outra. E vou colar o contrário, assim, ó. Bem pertinho, uma da outra. E... Só esperar agora secar. Mas olha como ficou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu vou organizar melhorzinho. Quando secar, ó. Colo a borboleta bem pertinho aqui, ó. Então, meninas, finalizamos a nossa aulinha, tá? Olha como ficou. Nossa, o portamento é vendado. Eu troquei o lado, tá? Porque, de última hora, a cliente pediu pra colocar o nome da bebê. Que eu ia fazer o mesmo. A parte que eu fiz aqui, eu ia fazer do lado de cá. Mas aí, ela pediu pra colocar o nome. Então, eu tive que fazer o nome e colocar, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aqui, tá? Pra ajudar no crescimento do canal. Outra coisa. Todo final de aula vai ficar os playlists das aulas que tem aqui no canal, tá bom? Então, vocês clicam lá no final da aula. E vê qual a melhor receita que vocês querem fazer futuramente, tá bom? Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho